Você sabe em casa o que é misofonia? Você não sabe o que é misofonia? Ah, não. Então dá só uma olhada se você se identifica com uma dessas situações que a gente vai te mostrar agora. Ah, se você se incomodou com algum desses sons, cuidado, você pode ter misofonia. Enquanto há intolerantes à lactose ou ao glúten, também existem os intolerantes a pequenos barulhos. E não é frescura, não. É um distúrbio neurológico chamado de Síndrome de Sensibilidade Seletiva do Som, ou S4. Foi no início dos anos 2000 que a condição começou a ser descrita por dois audiologistas e, desde então, vem recebendo atenção da ciência. Segundo estudos americanos, a aversão a sons de torneira pingando ou do tique do relógio pode afetar 3% da população mundial. A reação mais comum identificada em pessoas com misofonia é a raiva. Vários especialistas acreditam que a doença pode vir de família. A gente não vê, mas quem tem sente. E muito. O incômodo pode ser tão grande que os misofônicos chegam a se isolar dentro de casa. A doença ainda não tem cura, mas já existem algumas técnicas que podem aliviar os sintomas. Ai, essa aqui é a reação que eu tenho quando eu escuto esses barulhinhos irritantes. Vocês falam, ai, que nervoso, não é verdade? Quando tem alguém do teu lado que você não conhece, você não pode falar. Complicado, né, gente? Só que muito mais comum do que a gente imagina, viu? Reagir de uma forma exagerada a um barulho simples ou pedir de forma ofensiva para que esse barulho pare é um problema chamado misofonia. Eu vou conversar com o doutor Evandro Marton, que é otorrino, para explicar direito aí o que é esse negócio do bom, doutor. Seja bem-vindo, viu? Boa tarde, obrigado. Para começar, você tem isso? Você tem essa irritaçãozinha? Tem algum barulhinho que você pode... Leve, leve. Bem leve, mas um pouquinho assim. É, eu acho que eu tenho médio. A gente vai descobrir agora. Apesar do que foi falado na matéria que os estudos americanos dizem 3%, alguns estudos chegam a prever 20% de prevalência desses sintomas. Meu Deus. Claro que em graus variados, mas talvez seja um pouco mais prevalente do que realmente foi falado na matéria. Olha só, né? Tem certas coisas que a gente pensa que a gente é louca, mas não é não, viu? É verdade, acontece mesmo, não é frescura, nada. E quando a gente chamou o doutor para conversar aqui, eu falei com a produção o seguinte, mas puxa, a gente vai falar de misofonia com uma pessoa que cuida, otorrino, né? Que cuida do nariz, da boca e tudo mais. Eu achei que misofonia fosse alguma coisa emocional, fosse alguma coisa psíquica até, né? E é uma mistura de tudo, doutor? Explica para a gente. Tem a parte emocional também, até porque as reações são variadas. Então, a pessoa pode ter, ao mesmo tipo de som, quem tem misofonia pode ter algum grau leve, que se incomoda um pouco, tem um pouquinho... A misofonia, basicamente, é aversão a algum tipo de som. Aversão. Isso, normalmente sons cotidianos, não necessariamente som alto, como na matéria mesmo mostrou, pode ser um som de uma intensidade normal. Tá. E que a gente ouve a todo momento, todos os dias. A partir dessa versão, cada pessoa reage de uma maneira diferente. Isso varia muito do ambiente que ela está, do momento também psicológico que ela está vivendo, às vezes ela já está com alguns outros problemas psicológicos, que vem incomodando ela ao longo da vida. Aí tudo irrita mais, né? Exatamente. Um dia que a gente está um pouco mais nervoso, às vezes as coisas ficam um pouco mais exageradas. E outra coisa que eu fico pensando, tem horas que você não está prestando atenção no barulho, mas depois que você presta atenção no barulho, que você sabe que ele está ali, aí pronto. Não é verdade? É. Tipo uma pessoa roncando do seu lado. Se você está dormindo, você não está nem ligando a pessoa roncando do seu lado. A hora que você presta atenção no ronco, pronto. A tua cabeça fica só prestando atenção no ronco. Tem isso também, não tem? Vira a única coisa que a gente está ouvindo. Vira a única coisa, exatamente. Parece que todo o resto do mundo está apagado. E o grande problema da misofonia é que são sons comuns, sons do dia a dia. Como na matéria mostrou, mexer uma moeda, gotejar uma água, brincar com caneta, e sempre tem alguém do seu lado que faz isso com caneta. Ou então ficar com, que nem o Marcelo Casagrande falou, com as unhas grandes, ficar cutucando o dente, batendo na mesa. O que é muito comum, que talvez o pessoal mais novo não lembre, ou não saiba, é aquele giz raspando na dente um pouquinho. Ai, que horror. O prato, garfo no prato. Também, garfo no prato. Me conta aí, você de casa, a gente está batendo papo aqui, eu quero saber qual é o barulho que te irrita. É o teu marido roncando? O que é? É o cachorro mastigando a ração? É a torneira pingando lá no tanque? O que é que te irrita? Que a hora que você presta atenção, você fala, ai meu Deus, aquele barulhinho de novo. Eu fiquei sabendo que no Irã, eles têm uma técnica de tortura, que é colocar a mesma música, repetitivamente, assim, repetidamente, por um longo tempo, para deixar as pessoas malucas. Olha só que coisa, né? Então você vê que é uma misofonia, chega, pode matar. É, exato. Mas doutor, o que é uma hipersensibilidade auditiva, nesse caso da misofonia? Eu posso ter essa hipersensibilidade, e você não, no caso? Um barulho pode me irritar e não te irritar? Sim, sim. Pode acontecer de um barulho me irritar e não te irritar, pode acontecer de algum, nenhum barulho me incomode, e você sim, ou às vezes você sente incômodo com algum barulho, e eu não. Certo. E eu vou sentir com outro tipo de barulho. Isso é pessoal. É, a misofonia, outra coisa que caracteriza ela, quando uma outra pessoa está fazendo som, isso incomoda o misofônico. Mas quando o próprio misofônico faz o som, isso não incomoda. É verdade. Até porque isso alimentaria muito a vida da pessoa. O misofônico é egoísta. Mais uma vez. Tem uma perguntinha no ar, vamos dar uma olhada. É do Irineu Dengola, de Arasatuba. Um beijo pra você, Irineu. Eu tenho misofonia, eu odeio ouvir barulho de funk. Olha lá o Irineu, causando polêmica. Esse caso do Irineu, acho que é mais um gosto pessoal do que misofonia. É um gosto musical aí do Irineu. Um beijo, Irineu. A gente respeita o gosto dele. A gente respeita, a gente respeita os funkeiros também, né? Exato. Mas desde que eles não batam na nossa casa, lá com o som alto também, que daí também irrita, né? Não tem jeito. E a gente tem que falar muito sobre isso, porque eu quero saber sobre a altura dos sons. Eu quero saber, porque às vezes não é só um som alto que irrita. E tem muita coisa pra gente bater um papo ainda. Daqui a pouquinho eu volto pra gente falar mais um pouco. Eu estou com o doutor Evandro aqui, ele já explicou mais ou menos, o que que acontece. Agora a gente separou, doutor, alguns sons mais comuns, só pra gente aí identificar se a gente é misofônico ou não. Vamos botar na tela aí, ó. Porque os primeiros são os sons provocados pela nossa boca, doutor. O que o Marcelo Casagrande falou. Beber água, mastigar com a boca aberta, arrotar, arrotar também, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Aí não é nem misofonia, é educação, né, doutor? Não tem jeito. Ah, e aquele beijo molhado, né? Aquela pessoa que boceja alto, faz... Pô, precisa disso, né, gente? Tem gente que escova o dente também, fazendo uma barulheira danada, não dá, né, doutor? Você acha que eu estou muito irritada, doutor? Não. É normal mesmo. Não tem jeito. E, ó, não para na boca não, viu, gente? O pior agora está por vir. Se prepare. São os sons da respiração. Alguém do seu lado já ficou roncando ali? Aquilo que eu falei com o doutor, né? A gente só fica prestando atenção no ronco da pessoa. Não tem jeito. Não espirro. O espirro também não acho, que é misofonia. Ah, coitada pessoa, né? Tem que espirrar. É. Agora, é aquela pessoa que fica respirando, doutor, você como otorrino, 100%, o dia inteiro fica com aquela respiração meio... meio carregada, assim. É, com uma secreçãozinha, sabe? Atrás do nariz e que a pessoa respira, a gente sente aquela secreçãozinha subir e voltar, assim. Isso irrita? Mas isso tem cura, isso é doença. Isso tem. Tem cura. Boa. E agora tem também os sons relacionados com a nossa voz, gente. Tem gente que fala, sussurrando e fazendo aquele barulhinho da saliva na boca, sabe? Né? Você sente a pessoa com a voz molhada ali também, não dá. A voz nasalada, que eu falei agora. E a respiração ruidosa, né? Que é isso que a gente acabou de falar. Isso também pode irritar também. Agora tem os sons do ambiente, né? Que aí não tem jeito. Porque trabalha com um monte de gente, como é que você vai fazer? As teclinhas do teclado, uma televisão ligada no volume errado, né? As páginas roçando ali o papel, o barulho de papel, o tic-tac do relógio também pode irritar as pessoas. E tem os sons até dos animais, coitadinho dos animais. Tem gente que não suporta cachorro latindo. Tinha um amigo meu que tinha raiva de passarinho. Ele morava numa chácara, ele falava, meu Deus, eu não aguento mais passarinho cantando aqui na minha janela, né? E animal bebendo água, comendo ração, né? Fazendo aquele barulho, né? Mastigando. Enfim, quero saber de você em casa qual é o barulho que te irrita. Né? Porque tem muitos outros. Agora, doutor, isso aí, a misofonia, ela é uma doença? Eu posso caracterizar ela como uma doença? Ainda há uma discussão sobre ela ser uma doença ou ser o sintoma de alguma outra doença presente. Certo. Por isso que tem pessoas que sentem mais e outras não. Exato. Em algum momento tentaram classificar a misofonia como um tipo de toque, que é o transtorno no precisão como possível. É, eu imaginei isso. Só que, diferentemente do toque, o toque é aliviado quando a pessoa faz a repetição daquilo que incomoda ela. Ou tem gente que tem algum toque de ter que dar todas as voltas da porta, ou acender e apagar a luz várias vezes, e isso alivia. A misofonia é diferente. Gente, a pessoa tem que, ela se afasta da fonte para poder ter o alívio. Não é repetindo. Entendi. Então por isso que não é um toque. E é bem aquilo que você falou mesmo, né? Que é difícil a gente se irritar com o barulho que a gente faz, né? Sim. Mas a gente tem que perceber que esse barulho que a gente faz pode estar irritando o outro. Que do seu lado também pode ter um misofônico pior do que você. E aí, você já viu, você está fazendo barulho e você está irritando ele, né? Você pode levar um tapão aí, né? Tem o WhatsApp, ó, do Tony Zoli. Ele é de Catanduva. Boa tarde, mira. O que mais me irrita é arrastar a cadeira na cozinha. Irrita. Irrita, Tony. Isso é irritante demais. Beijos e parabéns pelo tema. Um beijo, Tony. A gente está junto, viu? Cadeira arrastando também não dá, não. Cadeira é para levantar. E, ó, Tony, como você, como eu, como o doutor, como todo mundo aqui, né? Tem alguma coisinha que irrita? Nós fomos até as ruas para saber o que irrita as pessoas. Matheus, tem algum barulho que te incomoda? Ah, barulho de isopor. Quando faz um assim com o outro, me incomoda bastante. Às vezes, giz na lousa. Barulho de unha em qualquer superfície me incomoda. Arranhado na parede, garfo no prato, assim, me incomoda bastante. Tem, sim, o som do isopor. E quando esfrega um no outro, dá uma frição no dente. Qual que é a sensação que você sente quando você ouve esses barulhos que te incomodam? Arrepio. Dá arrepio, vontade de fazer parar. Porque fica meio, sei lá, prende a gente, assim. Dá uma frição no dente, dá um nervoso. Se eu tiver focada em algum projeto, alguma coisa que eu estou fazendo, sim, incomoda. Arrepio. Muito arrepio, muita agonia. Dente rangindo também me dá um pouco de agonia. Você sabe o que é misofonia? Não. Não, não sei. Não. Não, não, ainda não sei. Exatamente o distúrbio desses barulhos ruins, assim, que incomodam, sabe? Você provavelmente tem isso com isopor. Aham, não, não sabia disso, não. Mas é bem ruim. Sim, então, eu tenho isso. Com certeza. E eu tenho isso? É, eu não sabia. Então, eu acho que eu tenho esse problema. Ai, gente do céu, é um barulho atrasado. Eu estou aqui vendo as pessoas falando e arrepiando junto e lembrando que tem muitos outros barulhinhos. Manda um WhatsApp pra gente aí, eu quero saber que barulho que irrita você. E, ó, vou te falar. Aprontei essa semana. Eu baixei o aplicativo. Tem o que fazer, né? Estou com bastante tempo. Baixei o aplicativo de slime. Sabe slime, né? Aquela melequinha. Existe agora no aplicativo que você vai passando o dedo assim e faz o barulhinho do slime. E aí eu baixei só pra conhecer. E aí eu lembrei, né, da misofonia. Falei, gente, esse negócio me irritou, porque tem uma parte que irrita. E eu gravei pra mostrar pra vocês, ó. Não reparem nas imagens. Fica com o celular de pé mesmo, tá? Olha aqui. Escuta. É o slime mexendo. Olha essa. Esse parece sangue, né? Esse parece um queijo de pizza. Escuta. Escuta. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Ah, o cachorro é muito bom. Gato, sei lá o que é isso. E esse? Isso é vidro molhado, gente. Sabe quando você passa isso no vaporzinho? E tem gente que gosta. Tem gente que gosta. Tem gente que baixa o aplicativo pra escutar aquelas mulheres falando no microfone, sabe? Batendo. Você já viu isso? Mostrando. Assim, eles colocam às vezes cachorro comendo frutas congeladas numa sala toda fechada, né? E com o microfone bem pertinho da boca do cachorro. Então, assim, é completamente irritante, mas ao mesmo tempo você quer ver, sabe? Mas daí você se irrita, daí... Bom, enfim, né? Agora a gente continua com o nosso bate-papo da misofonia aqui com o doutor Evandro, porque eu quero perguntar uma coisa pra ele. Misofonia, barulhinhos que irritam, tal, tal, tal. Depende muito, doutor, da altura desse barulho? Não. Não? Não são barulhos altos que irritam? Não, não. Normalmente são barulhos na intensidade normal do cotidiano. Às vezes a pessoa almoçando normal, a gente viu como falando de barulhos com a boca, com a inspiração, com o nariz. Normalmente são atitudes do dia a dia, não necessariamente um ronco alto, uma respiração ruidosa. Tá. Não precisa a pessoa estar mastigando de maneira maior do cara, com a boca aberta. O simples fato de estar mastigando mesmo pode gerar isso daí. Ou mesmo uma respiração talvez nem tão intensa, uma respiração que seja possível de quem está ao lado ouvir. Ronco, a voz é nasalada, às vezes a pessoa está meio gripada. O espirro, e aí não tem muito como evitar, né? Não tem como evitar, não tem jeito, todo mundo espirra, né? Não tem jeito. O som do teclado é muito comum também. Hoje em dia é comum o som do celular, né? Ai, é! Gente, vou combinar. Todo mundo tem um celular para mexer, para deixar com barulho. E tem gente que deixa com barulho do toque, da digitação. Exato. Aí fica aquele... Aquilo também irrita. Aquilo também... É um pouco de fora de educação. Verdade. Ô, doutor, agora me fala uma coisa. Como você falou que ainda tem estudos para ver se isso não é uma doença, se não é uma doença. Tem pessoas que talvez não tenham isso. Isso não está também relacionado com o jeito da pessoa ser? Pessoas mais tranquilas, que não ligam. Ai, deixa o passarinho cantar, deixa a menina teclado e tal. Ou não? Ou isso é uma coisa física? É uma hipersensibilidade da nossa audição? É o que a característica da pessoa influencia, é o que eu falei. Às vezes a pessoa está num dia um pouquinho mais tenso, um pouquinho mais hesitada, ela pode reagir de uma maneira mais exagerada. Então, pode, inclusive, em alguns casos, ser um pouco agressiva mesmo. Tá. Não necessariamente uma agressão física, mas verbalmente. Daquele grito, né? E ela sai da sala, sai do ambiente que está gerando tudo aquilo. Mas fora isso, não está ligado exatamente ao perfil da personalidade da pessoa. Existem pessoas calmas, tranquilas, que o som pode incomodar. Tá. E falando agora da parte física, como que esses sons, eles se distanciam? Como que a gente, como é que é difícil te perguntar isso? Nós temos a nossa audição, nós escutamos todos os tipos de barulho. Como que a gente diferencia esse barulho que irrita? Porque, às vezes, num ambiente está acontecendo vários sons, mas o nosso ouvido fica naquele, justamente naquele que está irritando naquele momento, né? Como que é isso fisicamente para o nosso ouvido? Ele presta atenção em tudo. Na verdade, o nosso ouvido ouve tudo que está no ambiente, a gente tem uma audição normal. E ele escolhe aquilo que ele quer ouvir, ele sabe o que é necessário ser ouvido ou não. O ouvido ou o cérebro? O cérebro. O cérebro escolhe e manda. A via auditiva central é o cérebro. Olha que legal. No bate-papo que a gente está aqui, tem alguém que mexe, a ar-condicionado que funciona, algum barulho. Sim. Que não incomoda a gente porque a gente não está prestando atenção. Estou prestando atenção no que você está falando. Exato, a gente sabe o que deve prestar atenção. Tá, olha que legal. Mas a misofonia não está necessariamente ligada a isso. Realmente, o incômodo é uma versão a isso. Ainda, como na matéria mesmo falou, começou a ter mais estudos no ano de 2000. Então, apesar de ter 19 anos, quase 20, para a medicina é algo novo. Então, ainda está sendo estudado, está sendo avaliado qual exatamente o mecanismo, a fisiopatologia que leva a ter isso daí. Enquanto não se descobriu isso daí, outras coisas ficam mais difíceis de chegar à conclusão. Então, o diagnóstico da misofonia, hoje em dia, é feito muito mais pela conversa com o paciente, ele relatar tudo o que ele sente e fazer alguns outros exames para excluir outras causas. Então, uma audiometria para excluir alguma perda auditiva ou uma audição que a gente chama de ouvido absoluto, quando a pessoa tem uma audição muito boa. Fazer um exame de Bé, para ver se não tem alguma alteração na via auditiva central. Então, se a pessoa se sentir, se isso estiver atrapalhando o dia a dia, ele deve procurar. A gente está brincando aqui tudo, mas tem gente que sofre com isso, né? Deve procurar um otorrino. Exatamente. A maioria das vezes são os sons que incomodam, mas a própria pessoa consegue dar um jeito, digamos assim, Então, pessoas que o teclado do computador incomoda, e ele está em um ambiente de trabalho de escritório, todo mundo está usando o teclado. Como o som dele não incomoda, ele precisa só se isolar dos outros. Então, ele leva um fone de ouvido, ou alguns levam um plug de ouvido mesmo, que já consegue. E já fica a dica também, né? Para o do lado saber, por que será que ele nunca usou fone de ouvido, agora ele está usando, né? Exato. Só que, eventualmente, chega a situações da pessoa acabar se isolando mesmo. Porque em todo lugar que a gente for, vai ter alguém respirando, mastigando, usando o teclado, usando o celular. Tem jeito, né? Doutor, muito obrigada por ter vindo, viu? Por ter explicado para a gente que essa irritação aí tem um sentido, né? Obrigada, tá? Obrigada. Obrigada.